O Araújo Rodrigues, 45 anos, foi assassinado a facadas no bairro Ilha Grande de Santa Isabel, lá no litoral do Piauí. O Mesquita vai trazer os detalhes, mais um crime bárbaro para as bandas do litoral. Mesquitinha, tô com você. Um crime de homicídio foi registrado na manhã do último domingo, dia 27 de agosto, em uma área de Carnaubal, na zona rural do município de Ilha Grande do Piauí. A vítima, identificada como Márcio França Araújo Rodrigues, de 45 anos, era trabalhador na área de colheita de palha de Carnaúba. Os levantamentos periciais indicam que a vítima foi esfaqueada em um lugar cerca de 50 metros distante de onde o corpo foi localizado. Um rastro de sangue da vítima indicou o local exato do esfaqueamento. Quando a polícia militar chegou no local, a vítima já estava sem vida. Foram constatadas várias perforações de arma branca no corpo de Márcio França. Tudo indica que essa pessoa foi vítima de arma branca, mais ou menos uns 50 metros de distância. A pessoa que efetou as facadas nessa pessoa arrastou até esse ponto aqui, provavelmente para esconder. Nós tomamos conhecimento que é um senhor conhecido como Márcio, que ontem à noite estava bebendo. E que, de acordo com as informações que nós escondemos no local aqui, ele também usava droga. E está indicando que talvez seja dívida de droga, certo de conta. Então nós acionamos a perícia para que sejam feitas as perícias necessárias, né? Para que a gente possa descobrir realmente quem foi os autores desse crime. Ainda no domingo, a polícia militar localizou um suspeito que havia passado a noite bebendo com a vítima. O acusado foi levado pelos policiais militares até a delegacia central de flagrantes, para que os procedimentos cabíveis fossem tomados. Passamos a diligenciar, juntamente com a força tática, com o serviço de inteligência, né? E descobrimos que a vítima do homicídio tinha passado a noite bebendo com uma pessoa. E começamos a fazer diligência, né? E conseguimos localizar essa pessoa, né? E estamos apresentando ele aqui na central de flagrantes. Ele mais dois menores, que também estavam na companhia dele. E esse indivíduo, né? Vale ressaltar que é um indivíduo perigoso, conhecido como carioca, já tem passagem por tráfico. É pertencente à facção criminosa. Então, nós estamos aqui apresentando para que a polícia civil possa ouvi-lo, né? E ver se realmente ele tem participação ou não nesse crime da Ilha Grande. A polícia militar, ela está na rua, presente 24 horas, né? Tentando trazer o máximo de segurança para a população de Parnaíba. E essa foi uma resposta bem rápida da polícia militar. E esse indivíduo está aqui para que ele, se ele tiver curto, que ele pague a conta dele. Triste você ver tanta notícia de morte vindo lá do litoral. Eu vou dar um recado aqui que serve, inclusive, para o povo que está no YouTube. Ei! Você está assistindo a gente no YouTube agora? Agora a gente está...